Então, do ponto de vista da técnica, a escola e as outras instituições importam essas ideias inicialmente da fábrica e adaptam para o seu ambiente específico. E aí fica a escola, trabalho, quartel, entre outras pequenas instituições. Mas eu estou falando das que são mais consideráveis no sentido numérico. A escola e o trabalho acabam sendo locais em que vão replicar essas ideias com mais intensidade. Então, a gente vai ver que, paralelamente a essas instituições disciplinadoras, como eu disse, escola, trabalho, família, igreja, nós teremos também instituições para aquelas pessoas que não se adaptam. E aí nasce o rótulo de marginal. O que é o marginal? O marginal é quem está à margem da sociedade. Pessoal, então, paralelamente a essas questões, a essas instituições que são instituições disciplinadoras, ou seja, para forçar o sujeito a se enquadrar no papel social dele, seja qual o papel for, e não contestar, essas instituições têm como objetivo a internalização. A gente está falando para a mente do sujeito. Para o sujeito internalizar, trazer para a cabeça dele qual é o papel que lhe cabe dentro da sociedade. Está bom? Agora, tem aquele sujeito que, por vários motivos, eles não se enquadram. Vem de famílias problemáticas, vivem uma situação problemática, em ambientes problemáticos. Reparem bem, pessoal, tudo isso, todas essas questões sociais mais complexas, então, por exemplo, perder uma família disfuncional, ser criada no meio de um ambiente violento, no meio da miséria, então, esses são fatores que eles pesam de forma muito diferente na cabeça das pessoas. Se a gente falar do ponto de vista estatístico, e aí vamos puxar aqui para o Brasil, a maioria das pessoas que vivem em situação de grande pobreza, em ambientes, aí estou falando do entorno, violentos, com famílias disfuncionais, mas a maioria esmagadora dessas pessoas não são criminosas. Aí estou falando do ponto de vista estatístico. Se você vai, por exemplo, a uma grande favela, seja aqui na nossa cidade, ou Rio, São Paulo, você vai ver que a maioria esmagadora das pessoas são pessoas trabalhadoras, que vivem de forma muito precária, mas nem por isso se direcionam para o crime. Então, isso quer dizer que há uma parcela da população que ela se direciona para a margem, digamos assim, da sociedade, e aí são os marginais. Por quê? Se a gente pensar que uma sociedade é um círculo, todo mundo que está dentro do círculo está enquadrado. Quem está fora está à margem do círculo. E por que ele não está enquadrado? Aí existem várias formas de ser marginal, de estar à margem. É por isso que hoje em dia no Brasil a gente utiliza a palavra marginal de uma forma muito equivocada. Marginal como sinônimo de criminoso. Não necessariamente. Então, existem muitas pessoas no Brasil que estão à margem da sociedade, pessoas que, poxa, sei lá, não tiveram dinheiro para poder fazer documentação, são pessoas que vivem em extrema pobreza, não têm acesso à educação, à saúde, eles estão em situação de marginalidade. Só que não é uma marginalidade no sentido criminoso. É uma marginalidade no sentido de realmente estar à margem da sociedade. Está quase que excluído ou incluído de forma muito precária. Mas o que eu quero falar é o seguinte. Para aqueles que não se enquadram, para os marginais, o que a gente faz com eles? Porque eles existem. E numericamente falando, em uma sociedade, uma cidade com 10 milhões de habitantes, talvez seja um número considerável. Então, a gente vai começar a inventar instituições de segregação espacial. O que é segregação? Segregação é separação mesmo. Vou separar. Ah, o cara que é criminoso, ele comete o crime, ele não obedece às leis. Sem juízo de valor, galera. Não importa por qual motivo, prisão. E na prisão, eu enquadro ele no sistema técnico-racional. Meto disciplina na cabeça dele. E aí eu estou falando de uma prisão ideal, não é? Não as nossas brasileiras. Então, idealmente, as prisões serviriam para ressocializar o sujeito. Então, pego o marginal e ressocializo ele, por meio do trabalho, da educação, enfim, aí serão várias técnicas empregadas, para trazer esse sujeito de novo para a sociedade. O Foucault vai dizer isso. Isso aí fracassa. Isso aí, em geral, fracassa. Os sujeitos que entram criminosos, eles saem, pode até não cometer, alguns deles não cometem crime, mas uns tantos são reincidentes. Seja aqui, seja na França, ou lá no Japão. Então, a gente vai ver, mas para isso eu crio instituições separadas. O cara não quer trabalhar, quer cometer crime, prisão. O sujeito é louco, manicômio. O manicômio nasce nessa época também. Porque agora, como eu tenho um saber técnico racional, ou seja, medicina, eu já começo a identificar, opa, esse aqui é normal, aquele dali é doido. Não é à toa, pessoal, que é nesse mesmo período da história que nascem as ciências sociais. Para quê? Para entender o homem. Eu preciso entender como é que o homem funciona para poder enquadrar a criatura. Sociologia, antropologia, mas também nasce a psicologia, a psiquiatria, a psicanálise com Freud está nascendo no século XIX também. Todas essas são ciências, são saberes técnicos e racionais para entender o ser humano e como ele funciona. No caso do crime, tem a criminologia, deixei de mencionar. Então, todos esses são saberes, pessoal, relacionados à disciplina. Então, a escola, nesse sentido, para a gente ficar aqui o que nos interessa, para a gente concluir, a escola, nesse sentido, pessoal, ela obedece a esta agenda disciplinadora. Está bom? E durante muito tempo obedeceu. No caso do Brasil, durante muito tempo obedeceu. Até o último ciclo de governo autoritário, da ditadura militar, ela recebeu esse tratamento disciplinador. E aí, com a chegada da Nova República, a partir de 1985, a gente vai ver que novos olhares surgem sobre o papel da escola na nossa sociedade e também no mundo. O mundo desenvolveu formas alternativas de pedagogia mais emancipatórias a partir da década de 70, mais ou menos. Então, a gente vê nascer também um novo olhar em relação à escola, que hoje em dia a escola é um espaço com muito mais liberdade, muito mais diálogo do que antes era. Ah, falta mais, falta menos, pode melhorar, mas enfim, a gente vê que hoje em dia a sociedade tem um olhar um pouco mais, um pouco melhor em relação à escola, no sentido da escola ser uma instituição em que se aprende um ofício, um básico para o mundo do trabalho, mas também se aprende a cidadania. então vê-se hoje a escola com um papel muito importante e dentro basicamente de todas as sociedades mais modernas, já que em todas essas sociedades modernas as crianças passam por esse processo de escolarização, seja dentro, seja fora da escola. Tá bom? Com isso, concluímos.